Pois é, a gente tá de volta aqui na ChipsDoc. ChipsDoc você conhece, naquela loja Bárbara. E o Vicente, não sei o que aconteceu, deu uma pirada aí e resolveu fazer tudo em 3 vezes sem juros. Qualquer peça? Qualquer coisa, 3 vezes sem juros. Mesmo que eu levar um cinto? A gente tá se falando, compra rindo em 10 mil cruzeiros. Ah, bom. Gente, 3 vezes sem juros é uma marca demais, dá pra você comprar. Vem ver, vem ver. Agora pro dia dos pais, olha, por exemplo, cintos de couro. Olha, cada um, lindão. Se o seu pai curte um chitãozinho, chororó, um cinto, um ano a raiz é trofão. Quantos cadacinhos? 2,5. 2,5. Barato demais. Aqui, chaveiros, tem centenas e centenas de modelos, um mais bonitão que o outro. Quanto? 950. Imagina, é piada, 950. Olha se necessário em couro, que luxo pro papai, por exemplo. Ele vai, por exemplo, levar coisas de barbiolho, o creme de barbiar, e põe um pincelzinho, gilete. Um exemplo, né? Ele não vai gostar? Quanto vai sair esse? 3,900. 3,900. Baratésimo. E olha, o papai gosta sim. Esses conjuntos aqui, moletom, quanto? 7,900. 7,900 o conjunto. Agora olha, a calça, tá? Um moletom super legal. E a golinha alta. Ninguém tem golinha alta. Aqui, camisetas também servem pro papai, né? Não serve? Serve. Olha, a gola super transada. Quanto vai sair? 2,900. 2,900. Tem várias estampas, vários adesivos diferentes. E como sempre na Chips Dog, saias em couro, em antílope. Quanto? 17,900. 17,900. Não tem, olha. Em três vezes, sem juros, dá pra você comprar tudo mesmo. Coisas de muita qualidade, muito bom gosto e muito baratinho. Chips Dog, três vezes, sem juros e cartão, sem a crema, sim. Sem a crema. Ah, isso é domingo. Também é só domingo. Das 11h17, só. Não é nem sábado, nem segundo. É domingo. Só domingo. Não dança. Urgusta, 1961, no Jardim, telefone 883-2683. Gente, não pegue. Seu domingão é aqui, na Chips Dog. Tchau. Tchau.